Hoje a noite a gente vai namorar Na companhia da lua de frente pro mar Uma noite inteira grudadinha em você Te beijar, falar de amor até o amanhecer Hoje a noite a gente vai namorar Na companhia da lua de frente pro mar Uma noite inteira grudadinha em você Te beijar, falar de amor até o amanhecer Até o amanhecer Alô, só te liguei porque estou com saudade Já não consigo esconder a verdade Meu coração se apaixonou por você Eu sei que você também se amou no meu beijo Dentro de você também existe o desejo De me encontrar pra gente se amar Então te liguei pra te convidar Esquece tudo, vem me namorar Tô apaixonado e você tá afim Meu amor, diga que sim Hoje a noite a gente vai namorar Na companhia da lua de frente pro mar Uma noite inteira grudadinha em você Te beijar, falar de amor até o amanhecer Hoje a noite a gente vai namorar Na companhia da lua de frente pro mar Uma noite inteira grudadinha em você Te beijar, falar de amor até o amanhecer Até o amanhecer Então te liguei pra te convidar Esquece tudo, vem me namorar Tô apaixonado e você tá afim Meu amor, diga que sim Hoje a noite a gente vai namorar Na companhia da lua de frente pro mar Uma noite inteira grudadinha em você Te beijar, falar de amor até o amanhecer Hoje a noite a gente vai namorar Na companhia da lua de frente pro mar Uma noite inteira grudadinha em você Te beijar, falar de amor até o amanhecer Até o amanhecer